É como mais um super-hombre. Os colombianos mediam tanto a Panasonic, eu destruí os Panasonic negra, quando eu escutei o espectro electromagnético em minhas teixas em Zaragoza, emisoras que não existiam, emisoras que foram fusionadas com mais emisoras de Panasonic. Que pesar como humillan a Panasonic en Colombia, le dan palo, le dan bala. Ai... Medigo Redo de Tom Punticlub. Eu sou a Virgem da Marihuana. E ela que sempre é... Panasonic. 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 Pan... Panasonic. 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 Eu ganhei esses sonidos quando ven. Agravadoras de mia irmã. Eram técnicos muito perfeitas. O Elias, o Chucho, o Piqui, o Daniel, o Panasonic Performance. Descanse em paz, Panasonic.